Olá, ouvintes queridos, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 150 com o tema Aguilhões. Eu sou Aparecida e farei o estudo com vocês. Iniciamos com a leitura do capítulo Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o Aguilhão. Jesus, Atos 9, 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de Aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se, Deus, aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem por mil modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Ciente de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que se lhe dirigam aos braços paternais. Esses divinos demissários organizam os arguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a feudade e a formosura, o sofrimento e a luta são arguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo em benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando em sejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus arguilhões e não te voltes contra ele. Se o Espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Emmanuel Queridos ouvintes, Emmanuel é um farol. E a cada estudo que a gente se propôs, uma mensagem trazida por esse Espírito benfeitor, nós nos enchemos de alegria e sentimos a presença, a luz grandiosa do Cristo. Pois percebemos que o propósito de Emmanuel é justamente esse. Toda a obra que ele deixou para a gente, todas as obras através do Francisco Tânico Xavier, só tem um objetivo, que é nos direcionar a uma vivência cristã. Esclarece, faz-nos compreender o Evangelho do Cristo para podermos ter condição de vivenciá-lo. E hoje ele trouxe essa, coube a mim, essa passagem de arguilhões do versículo capítulo 5 do capítulo 9, Teatro dos Apóstolos. E onde esse capítulo é um capítulo memorável e determinante, porque é justamente a convenção de Paulo. E esse capítulo 5 vai com o Saulo, ainda com o Saulo, ele pergunta, ele na porta da cidade de Damasco, ele cai diante da luz do Cristo e pergunta quem sois. e Jesus responde, sou Jesus, a quem vos persegue? E ainda acrescenta, duro é recalcitar contra o ardeão. A gente faz um parênteses, porque essa parte não está em todas as traduções das Bíblias, das Bíblias, né? Então, Emmanuel, ele trouxe justamente esse trecho, duro é recalcitar contra o arguilhão. Para iniciar, fomos buscar o significado de arguilhões, né? e lá encontramos que é um instrumento pontiagudo, né? É um ferro amarrado na bastão que é usado para excitar os bois, né? Que aí eles cansavam o animal, o vaqueiro vinha e excitava, né? Ele às vezes até era ferido, né? Para poder continuar, era machucado para poder se mover. e nós fazendo o relato, né? A gente faz para a gente o quanto seres encarnados buscando realmente o caminho certo, buscando evoluirmos para perfeição, porque esse objetivo de estarmos encarnados vende questão 132 do livro dos espíritos. O objetivo da encarnação é evoluirmos para chegar à perfeição. E sabemos que o processo é longo, mas sabemos e sentimos ainda que estamos sob a tutela de um pai que é só amor, misericórdia e bondade infinita. nós lembramos a passagem, a parábola da ovelha perdida em Mateus 18, 10, 14 e Lucas também retrata essa parábola capítulo 15 versículo 3 a 7 e o relato desses dois evangelistas diz que Jesus fala a todos que o Pai do Céu não quer que se perca nenhum dos seus pequenos. Tendo essa consciência acatando essa verdade que Jesus traz através dos evangelhos nos vemos como crianças espirituais ovelhas que se perdem com muita facilidade nesse mundo que nós vivemos. E Emmanuel coloca aqui logo no comecinho que o caminho evolutivo está repleto de argilhões diferente do que é usado com os dois mas fazendo essa correlação a gente vai refletir quais são os nossos argilhões nessa encarnação porque nós somos reencarnantes e vamos ainda reencarnar por um bom período até realmente compreendermos essa verdade máxima do Cristo de amor porque nós face e face nos iludimos no mundo que vivemos esquecemos de onde viemos para onde voltaremos e aí é necessário que para nos animar precisamos de estímulos né de meios para podermos retornar a direção ao Pai e Emmanuel quando ele coloca acho assim de fico tão fiquei tão feliz quando ele coloca assim nesse programa criou Jesus os mais nobres excitamentos para a espera terrestre a riqueza e a pobreza a feudade e a formos o sofrimento e a luta são argilhões ou oportunidades instruído pelo Cristo em benefício do homem e isso é uma prova de amor e nós não nos damos conta disso e Emmanuel ainda complementa cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular simbolizando quem seja o divino então as nossas dificuldades ou desafios são bênçãos a nossa família a doença que nos chega a a tristeza a agonia tudo tudo que acontece é bênção e às vezes nós nos confundimos e não entendemos como bênção os desafios que surgem na nossa jornada esses aquilhões que por amor Deus impõe para que podermos voltar até ele estamos vivendo uma pandemia uma pandemia onde toda humanidade da terra deve se voltar ao pai nada nada do que acontece está alheia a providência divina não estamos em nenhum momento desamparados e todas essas dificuldades são somente estímulos para que a gente possa retornar ao nosso propósito de evoluirmos nós ainda buscamos vencer no mundo e nos afastamos de vencer o mundo como Cristo o fez sabemos vemos que ainda temos uma grande jornada a seguir mas sigamos confiantes e não desanimemos diante dos arquilhões que normalmente são tocados em nossas vidas Jesus é conosco a todo momento e isso é graça divina muito obrigado assim encerro a minha contribuição hoje para o estudo da obra caminho verdade e vida no próximo programa estudaremos o capítulo 151 paz e luz a todos nós muito obrigado o o que a